Eu várias vezes aqui já entrevistei especialistas, cientistas, pessoas importantes do meio universitário, desenvolvendo grandes pesquisas, estudos tão importantes. A pesquisa. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque muitas das vezes a gente não enfatiza essa importância. A pesquisa é fundamental. A pesquisa é necessária para a ampliação da ciência, para o avanço e desenvolvimento do saber científico. Você não tem ideia do que isso representa para o nosso dia a dia. Em qualquer aspecto, qualquer forma que você imaginar. É só você pensar qualquer atividade. A pesquisa é mais que necessária. Temos aí então protesto. Atenção, Sara Medeiros. Protesto na Universidade Federal do Estado. Estudantes da Universidade Federal de Sergipe realizam manifestação denunciando o atraso em bolsas e também residência pedagógica. Informações. Repórter Sara Medeiros já está conosco, como a gente fala sempre, o quanto é importante a fomentação, o investimento, o crescimento da atividade educacional, notadamente, nas áreas científicas e tudo mais. E a universidade, ela tem essa função. Isso é fundamental para a nossa comunidade. E o motivo principal dessa manifestação, hein, Sara? Seja bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Sérgio. Boa tarde. Pois é, né? Esses estudantes, a gente está com uma parcela pequena aqui do grupo que está sendo atingido, viu, Sérgio? Porque são cerca de mil estudantes aqui da universidade que têm direito a essa bolsa e que estão com o seu pagamento atrasado. São dois tipos de bolsa. Essa é a bolsa do programa de iniciação à docência e a bolsa do programa de residência pedagógica. Eu vou deixar a Sara, que é a minha chará, que está aqui, explicar para quem está em casa. Sara, o que significa essas bolsas? Vocês são estudantes do curso de licenciatura e vocês recebem essa bolsa justamente para atuar nas escolas, né, como forma de estágio, também aí contribuindo com a educação de jovens e crianças. Então, nós somos estudantes do PIBID e da RP, que é a residência pedagógica, e a gente recebe essas bolsas para poder ter uma atuação no ensino básico. Então, nós somos todos estudantes das licenciaturas de diversos cursos, então de português, física, química, eu sou de biologia, por exemplo, e a gente recebe uma bolsa de 400 reais para atuar de forma exclusiva, né, com vínculo exclusivo ao PIBID e à residência pedagógica. E aí a gente não tem mais nenhuma atuação em outro espaço, então a gente não recebe nenhuma outra bolsa, a gente se dedica exclusivamente à atuação no ensino básico. E aí o que acontece? Sempre a gente recebe o valor relacionado às atividades do mês anterior, no próximo mês. Então, era para a gente ter recebido no mês de outubro o valor da bolsa da atividade de setembro. E aí quando foi no mês de outubro, no dia 7, a CAPES envia uma nota para os coordenadores informando que a gente não receberia o pagamento por enquanto e que ele seria regularizado nos próximos dias. Mas não deu nenhum prazo. O que aconteceu foi que o valor que seria para pagar as nossas bolsas, que o governo federal daria de orçamento para a CAPES, ele não foi enviado. A CAPES ficou sem orçamento para manter as bolsas de programa funcionando e ela precisa de um crédito. E esse dinheiro para complementar as nossas bolsas, tanto para o fim desse ano quanto para as bolsas do próximo ano, porque o nosso contrato só acaba em março, dependendo da aprovação de um projeto de lei, que é a PL 17 2021, que precisa passar pela comissão de orçamento. Então, ela está para ser votada hoje, por isso a nossa paralisação nacional é hoje, em defesa da ciência e da educação básica. Ela está para ser votada hoje, ela ainda precisa passar pela assinatura do presidente para que depois o sortamento seja enviado e a gente receba as nossas bolsas. Sara, eu vou até te interromper um minutinho, porque a gente vai voltar daqui a pouquinho para explicar melhor essa história, porque eu tive aqui a informação de a gente estar com um probleminha técnico e a gente está comprometendo um pouco a sua fala. Vou devolver para o Sérgio, daqui a pouquinho a gente volta. Tranquilo. Beleza, obrigado Saras, muito obrigado a Sara. E a Sara realmente tivemos aí uma certa limitação técnica, mas a gente volta a se falar daqui a pouquinho a respeito desta manifestação tão importante. A gente segue daqui a pouquinho, nós voltamos com esse tema muito importante. A prioridade aqui para a nossa Sara Medeiros, atenção, Sara, a Universidade Federal de Sergipe conversava com a sua chará, a Sara também. Por gentileza, Sara. Pois é, vamos retomar aqui esse raciocínio. Ela estava contando para a gente da dificuldade que os estudantes estão passando com esse atraso da bolsa. Sara, e vocês, para receber esses recursos, precisa de uma aprovação, você estava falando, no Congresso Nacional, de uma PL, que está essa manifestação hoje acontecendo aqui em Sergipe, mas em outros estados também, dos estudantes, para provocar o Congresso Nacional, para que coloque em pauta a votação. Então, essa paralisação do dia 26, ela é nacional e ela já ia acontecer por conta de outros cortes que vêm acontecendo também em outras áreas na ciência e nas universidades. E aí, hoje também é o dia da votação, é da PL 17, 2021. Essa PL é uma reestruturação do orçamento da Capes para que ela possa liberar dinheiro para poder pagar as bolsas até o fim desse ano do programa. E depois a gente precisa que ela tenha uma reorganização de novo no orçamento para pagar até os meses do ano que vem, que a gente também tem direito por conta do edital. Então, a gente trabalharia nesses projetos até março e receberia até abril. Então, a gente precisa que essa PL seja aprovada e além da votação de hoje, ela ainda precisa passar por outras instâncias, inclusive pela assinatura do presidente. Então, pode ser que leve, na melhor das hipóteses, 15 dias para a gente receber, para que o orçamento chegue, para que a verba chegue e a gente receba tanto o mês de setembro quanto o de outubro. Sara, muito obrigada por explicar para a gente essa situação. O que impacta, Sérgio, na forma como esses estudantes também estão, que estão em sala de aula, eles estão estagiando na educação básica, impacta também no trabalho que eles desenvolvem nessas escolas, porque eles ficam sem poder pagar um plano de internet, por exemplo, estava aqui conversando com eles, não é isso, Sara? Entre outras coisas, né? O transporte, a gente vai voltar agora a presencial, então a gente precisa pagar o transporte. E como a gente tem que ter dedicação exclusiva a essa atividade, a gente não recebe nem o auxílio emergencial e nem dinheiro de outras fontes. Então, pagamento de aluguel, de alimentação, de tudo, de muitos jovens que são pessoas pobres, de vulnerabilidade socioeconômica na UFIS, estão dependendo desse pagamento, não estão podendo pagar suas contas porque o dinheiro não entrou. Uma reivindicação mais do que justa desses estudantes e lembrando, como eu disse no início, que são cerca de mil alunos que estão nessa situação, dependendo do pagamento dessas bolsas. Sérgio? Mais de mil alunos dessa dependência, perfeito. Nós tivemos até um congelamento de imagens. Você viu aí, congelou a imagem, mas o áudio não ficou comprometido. Então, nós pudemos entender completamente a linha de raciocínio da Sara e também as colocações da Sara. Sara com Sara, tudo certo. E o mais importante, gente, eu completei o meu curso de jornalismo numa universidade federal. Então, eu posso falar a respeito. Existem situações que tem que se aprimorar? Sim, tudo, tudo, tudo. Tudo pode melhorar. No que se refere às universidades federais, notadamente, essas universidades precisam de investimento. Eu falava agora há pouco sobre a pesquisa. A pesquisa é mais que necessária. Ela tem relação, a pesquisa tem relação direta com o avanço tecnológico, avanço da própria ciência, não é? O desenvolvimento do conhecimento humano. Há pessoas que não entendem. A gente aqui, a gente que pratica esse jornalismo popular, a gente tem que também conversar sobre isso. porque às vezes, não, mas não tem muito a ver. Que negócio, que negócio esquisito é esse de universidade federal? Não, pelo contrário, há muitas pesquisas, há muitos estudos que priorizam o nosso dia a dia, tem relação direta com a nossa vida. Por isso é tão importante. E as pessoas, muitas das vezes, não conseguem alcançar a importância do trabalho intelectual desenvolvido numa universidade federal. e eu falo com propriedade porque estudei e dei aula em uma universidade federal com muito orgulho, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É por aí.